A partir de agora, estudantes que vão fazer o Enem vão poder usar o nome social. Com isso, transexuais vão poder usar o nome que adotaram e que os identificam. Vamos conversar agora com Rafaela Wist. Ela vai fazer o Enem pela terceira vez, pela primeira, com o nome social. Olá, Rafaela, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Rafaela, o que significa essa iniciativa de poder usar o nome social durante a prova do Enem? Então, é um reconhecimento da nossa identidade de gênero. É muito importante saberem que o nome social para travestis e transexuais é, de fato, o nome nosso. O meu nome de registro é o meu verdadeiro nome. É um nome que eu me reconheço, é um nome que corresponde com a minha identidade, que é a identidade que eu construí. Então, para nós, é uma importância muito grande. A gente tinha já, desde 2006, no Sistema Único de Saúde, o direito de usar o nome social no Sistema Único de Saúde do Brasil. E agora, recentemente, no início desse ano, a gente teve a portaria que dá o direito do Cartão Nacional do Sul ser expedido. Então, esse é o segundo órgão federal, o Ministério da Educação, pelo Inep, que dá esse direito para nós pelo uso do nome social. Então, é um reconhecimento muito bom e muito importante. Agora, você podia me falar um pouquinho. Você já fez o Enem duas vezes, agora é a terceira. Por que é diferente ter o nome social na carteira? Eu fui para o exame, para o dia do exame, e aqui eles dividiram por sexo e por ordem alfabética. Quando eu entrei na sala, tinham 39 rapazes com o nome meu civil e a única mulher dentro da sala. Quando eu entrei, até as pessoas, os próprios meninos que iam fazer a prova, eles falaram, não, mas essa moça está no lugar errado, ela não tem que estar aqui. E aí, eu sabia que o meu nome era aquele, infelizmente, né? Eu fui, falei com o aplicador da prova, e daí o aplicador, acho que não estava preparado, falou, não, o lugar dela é aqui mesmo. Aí, algumas pessoas, ah, então já entendi, começaram a dar risadinha, enfim. E aí, eu acabei me desconcentrando toda, porque é uma prova extensa, né? É um vestibular o Enem, e aquilo me desconcertou toda. No segundo dia, eu quase, eu nem queria ir. Fui para a prova, até comecei a chorar de nervoso, mas aí engoliu o choro, fui e fiz. Acabou me dando um, eu não tive um rendimento. Eu consegui a nota mínima, né? Até consegui uma bolsa, mas acabei ficando em segunda chamada no ProUni, mas aquilo me desconcertou muito. Eu queria que você falasse para mim, qual é a sensação de você poder ter um direito reconhecido, como tem no SUS? Como é que tem essa sensação, qual é a sensação, independente da presidente de ONG, qual é a sensação de poder ter um reconhecimento como esse? Quando a gente tem ele garantido, como no Sistema Único de Saúde está bem mais fácil, é muito bom, é muito bom, você se sente realmente valorizada, respeitada, e você está vendo que aquela outra pessoa, de fato, está te enxergando. Ela não está dizendo o que você não é, porque eu não sou do gênero masculino, o nome masculino que me foi dado não me pertence, eu não me reconheço por ele. Então, toda vez que alguém usa o meu nome de registro, tanto para mim quanto para qualquer outra trans, aquela pessoa está afirmando que eu não sou a figura que eu construí. Rafael, o que você quer estudar? Você falou de ProUni, do Enem, o que você quer fazer na faculdade? Então, a minha grande vontade, o primeiro é Ciências Políticas, ser uma cientista política e poder contribuir um pouquinho mais, ou Psicologia e Direito, mas o primeiro é Ciências Políticas. Vamos falar agora um pouquinho da sua vida. Você falou que você não é um senhor, quando é que você se descobriu que você era uma mulher? Eu, parando para pensar agora, com 31 anos, eu acho que eu sempre fui menina. Tanto é que, assim, até os 12 anos, quando alguém me tratava como menina, eu achava ruim. Mas aí, assim, com 14 anos, eu comecei a ter dificuldades na escola, com o próprio convívio, com os vizinhos do bairro que eu morava, porque eu era, de fato, assim, agia como uma menina, brincava com menina, tudo com menina. E tinha essa cobrança toda. Aí, minha família toda foi procurar sexólogo, psicólogo, para ver se podia me ajudar, até que a gente conseguiu achar um que falou para a minha família, olha, fique calma, é uma pessoa transexual, né? A gente pode ajudar fazendo tratamento hormonal, enfim, acompanhamento, para ela ter uma transição tranquila. E aí, foi indo aos trancos e barrancos, comecei um acompanhamento psicológico com 16 e tratamento hormonal com 21. E aí, estou até hoje, assim, atualmente uma pessoa bem mais tranquila, casada, né? Minha família, graças a Deus, me respeita muito. Meus irmãos, meus sobrinhos, minha mãe, minha avó, assim, eu tenho um contato maravilhoso que, infelizmente, não é para todas. A maioria das pessoas trans são expulsas de casa, não são aceitas, são expulsas da sua cidade, por isso de migrar muito. E o pior de tudo é não conseguir ser respeitada e ter acesso à educação, né? E, por isso, tem a outra ponta de tanta prostituição e a gente não ter pessoas trans no mercado de trabalho. E como é que foi a aceitação das pessoas quando você começou a assumir mesmo a postura de mulher? Como é que você sentiu as pessoas ao seu redor? Eu tive, além dos problemas de qualquer outro adolescente que tem, com hormônios, namoro, primeiro amor, primeiro beijo, essas coisas assim, para mim era mais complicado ainda, porque eu estava... Eu não aceitava o corpo que eu tinha, eu não aceitava a maneira que os outros me viam, porque eu me via como mulher, mas os outros não me viam assim, né? E até eu poder conseguir explicar para eles, olha, eu não sou louca e também não é transitório, né? Eu não acordei de manhã e falei, nossa, hoje o céu está bonito e eu vou virar transexual. Ninguém vira nada, né? Eu sou uma mulher trans, não é uma escolha, né? As pessoas, às vezes, não dão tanta importância porque acham assim que a gente vira, né? Virou gay, virou lésbica ou virou travesti, a gente não vira nada, a gente é. Da mesma maneira que a pessoa nasce heterossexual e é hétero, né? Ela nasce gay, ela nasce lésbica e as pessoas trans também, né? Não é uma escolha. Existe sim a escolha de a gente assumir essa identidade, dar a cara a tapa e aguentar tudo que vem para depois, as pancadas que vêm depois. Essa é a escolha. Mas a identidade, ela é da pessoa. Você disse que não se via como menino. Como foi a primeira vez que você se viu como mulher no espelho, por exemplo? Como Rafaelle? É, para mim, assim, foi quando eu comecei a tomar hormônio, né? Que daí eu comecei a mudar, a textura da pele começou a mudar, começou a crescer a mama, né? E bem aquela coisa de menina, aquele peitinho pequenininho e tal. Eu ainda, minha avó, nunca esqueço, minha avó, ela tinha uma simpatia que ela dizia para as netas tomar água na concha porque o peito crescia. Era uma coisa que ela ouvia no norte, que ela nasceu no norte. E aí, eu tomava água na concha, jurando que o meu peito ia crescer também. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.